Olha só, o PC Game é de 600 reais, 600 reais, ele existe brother, ele existe, o PC é de 600 reais, ele existe e ele roda é muito jogo e eu vou te mostrar nesse vídeo uma recomendação de um PC de 600 reais que sim, eu vou recomendar se você tiver com a grana muito curta, muito apertada, com o bolso assim né tá realmente necessitado, você tá ali pobrezinho, mas quer um PCzinho pra se divertir né não é um PC pra esbanjar, pra nada disso, não é um PC ostentação, longe disso, bem longe disso mas é um PC que dá pra você se divertir bastante aí e ainda dá pra fazer outros upgrades lá na frente aí só juntar um dinheirinho, tá certo? Esse vídeo é um oferecimento CaseFan, a melhor e mais barata loja pra se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office o melhor de tudo é que usando o nosso cupom EXCLUSIVO, TCN50, você garante sua Q pela metade do preço o que era barato ficou ainda melhor ao receber sua Q no e-mail, clique em menu iniciar, ativar o seu Windows agora, cole sua chave CaseFan e pronto seu Windows totalmente fora da craqueagem, links na descrição Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal da QNAM no vídeo de hoje eu vou te mostrar como montar um PC game de apenas R$600 em pleno 2022 é o PC do Auxílio Brasil aí, tá certo galerinha? vamos dar uma olhadinha então como montar esse PC game de R$600 mas antes, se você gostar, se for útil pra você ter alguma forma nesse vídeo considere deixar o like, mas considere muito se inscrever nesse canal quanto mais você se inscreve nesse canal, mais a gente fica perto de colocar uma plaquinha logo ali ó de 100 mil inscritos, é o meu sonho eu quero que você seja parte desse meu sonho de ter uma plaquinha de 100 mil inscritos ali se inscreva no canal pra me trazer mais vídeos de PC game barato, tá certo? então vem comigo que eu vou te mostrar como que a gente vai fazer essa façanha vem aqui comigo galera, vamos partir pra montagem do nosso PC de R$600 e a gente começa com o kit básico dele a base desse nosso PC de R$600 vai ser com essa placa-mãe X79A na verdade é um kit que a gente trouxe lá do AliExpress, tá certo? é um kit completo que vem com essa placa-mãezinha aqui X79A que conta com esse maravilhoso processador aqui ó é esse processador que é o Xeon E5 2420 tá um kitzinho que sai muito baratinho lá no AliExpress esse processador é muito baratinho ele vai estar na nossa conta aqui e esse kit também conta com 8GB de memória RAM, tá? são dois pentes de 4GB cada um então a gente tem no total 8GB de memória RAM trabalhando em Dual Channel aqui no nosso kit então esse é a base do nosso kit o preço dele tá aparecendo print aí pra vocês na tela agora é um preço bem baratito e que pode ficar sempre mais barato com cupons de desconto é por isso que eu sempre falo com vocês participem do nosso grupo de ofertas do nosso grupo de promoções porque sempre que tem promoção e cupom de desconto eu estarei lá divulgando pra você então, por exemplo, esse kit pode sair ainda mais barato pra você tá certo? então fica a dica aí esse já é a base do nosso PC com esse kit, tá? e no vídeo de hoje eu vou fazer diferente, galera eu já vou fazer o vídeo aqui montando pra vocês então, bora lá já vou colocando aqui o nosso processador aqui no nosso kit bem rapidito, ó tem sempre que você tentar aqui na setinha com setinha já falei isso pra vocês várias vezes então tá aí, ó fechado processador instalado vamos colocar aqui as memoritas já dei uma vez é isso aí memórias instaladas também, ó então aí então, fechou lembrando que esse kit, pessoal ele vem também com essa querida com esse querido adaptador aqui, né? a gente tem que colocar pra poder instalar o cooler, tá bom? o coolerzinho aqui vamos instalar aqui esse adaptadorzinho aqui pra gente colocar o nosso CPU cooler que eu já vou falar pra vocês qual que é lembrando que é um PC de 600 reais meus queridos então tem que ser uma coisa barata, né? essa é a questão o coolerzinho tem que ser tudo baratinho a gente vai usar esse coolerzinho aqui que é muito baratinho muito baratinho vou te dar opções de versões desse saindo aí por cerca de menos de 20 reais aí, tá, cara? um coolerzinho desse aqui você consegue arrumar por menos de 20 reais então realmente é muito baratinho claro que a gente não pode deixar de passar a pasta térmica tá? lembrando que se você comprar o kit ele já vai vir com uma pastinha térmica pra vocês, tá, pessoal? eu vou estar utilizando essa que eu já tenho aqui mesmo eu sempre uso que é uma GD900 é uma pastinha térmica boa pra fazer vídeos aqui no canal, né? porque ela vem bastante aqui dura bastante tempo eu que tenho que ficar tirando limpando a pasta térmica toda hora ajuda pra cá, né? então vamos instalar aqui o nosso CPU cooler aqui, né? o nosso CPU cooler instalado aqui numa posição interessante e prontinho instalado não esqueci aqui de conectar os pinos dentro da placa mãe e voilá prontinho o kit já está montadinho, tá? então vou mostrar pra vocês as próximas peças deixar aqui um pouquinho de lado a próxima peça que a gente vai mostrar pra vocês, ó é o SSD a gente vai estar utilizando de armazenamento a gente escolhe muitas peças do AliExpress, né, pessoal? não tem jeito nem como fugir se é um PC super baratinho como esse aqui a gente tem que recorrer ao Ali então a gente vai estar utilizando um SSD bom pra cabelo vai deixar o PC rápido o carregamento tudo mais rapidinho, tá bom? só que por ser um PC de 600 reais um SSD desse aqui vai ter que ser de 128 GB a gente não vai ter como correr então vai ser um espaço um pouco limitado aqui você pode fazer um upgrade depois aí colocar um HD né? comprar aí no AliEx um HD expandir o espaço aí o importante é ter o sistema operacional aqui, né? pessoal, estamos finalizando já, tá? já estamos finalizando a próxima peça que eu quero mostrar pra vocês é a fonte de alimentação do nosso PC de 600 reais cara, essa fonte aqui é uma fonte muito, muito, muito boa que você consegue achar ela sempre por um preço muito baratinho aí, por exemplo no LX da vida cara, dá uma pesquisadinha é uma fonte que se acha muito baratinha e ela é uma fonte cara, muito boa a questão aqui é que ela é uma fonte usada né? é uma fonte usada mas é uma fonte de marca excelente que é a CSonic tem aqui o selinho 80 Plus Gold tá? quando um selo 80 Plus valia mesmo de verdade tá certo? cara, se vocês pegam uma fonte dessa com o peso que ela tem olha, ela é pequenininha ela é formato SFX mas o peso dela cara, é grande os componentes aqui são de altíssima qualidade eu falo isso com propriedade tá? a CSonic é uma das melhores fabricantes de fonte tá? tem gente que critica essas fontes aqui mas não sabe do que tá falando às vezes olha a fonte que é usada assim, não é convencional acha que é ruim não, essa fonte é muito boa tá galera? a gente acha ela barata então pra quem tá apertado aí precisando de uma fontezinha cara, essa aqui é uma recomendação que eu faço de olhos fechados com toda certeza pra vocês tá bom? e pra colocar essa fonte aqui pessoal eu recorri também a um OLX pra pegar um gabinete olha só um gabinete slim também barato velho claro pode ser qualquer gabinete que você consiga montar barato ou se você quiser montar sem gabinete pra não ter que ter esse gasto pode também tá certo? fica uma dica aí pra você mas a gente vai estar utilizando esse gabinete aqui também que é baratico a gente comprou ele barato aí no OLX pra falar a verdade não foi fácil achar um gabinete slim pra caber essa fonte aqui usado você até acha acha você dá uma pesquisadinha uma procuradinha você vai achar mas eu quis pegar esse gabinete justamente pra gente colocar nessa fonte aqui vai ficar bem legal vai ficar um pouquinho mais compacto também eu acho que vale bastante a pena inclusive deixa eu abrir aqui de uma vez olha só ele é compactozinho ele já veio com um gravador de DVD aqui interessante ninguém usa mais isso mas ele veio o negócio aqui veio pra vocês terem uma ideia a fonte a fonte tem que ser instalada aqui veio aqui deixa eu ver a posição correta só não me engano acho que a posição correta seria esta daqui essa é a posição correta aqui da nossa fonte de alimentation tá certo e aí aqui tem uns componentes aqui mais do negócio o gabinete já veio com suportezinho pra colocar o SSD olha que bacana é só encaixar ele aqui tudo bonitinho e aí depois a gente vai vir aqui e vai encaixar a placa-mãe tá bom o tamanho vai encaixar aqui certinho tá o tamanho certito aqui ó vou colocar aqui na posição certinha aí ó pronto aí ó prontinho tá vendo o PC vai ser montado assim galerinha vai ficar mais ou menos bonitinho aqui agora eu vou fazer o seguinte tá agora eu já mostrei as principais peças você deve estar perguntando aqui até que não tá faltando uma coisa aí né tá faltando uma coisa sem essa coisa esse negócio aqui não vai funcionar o que que é meus amigos não esqueci não não esqueci não tá aqui ó a placa de vídeo a placa de vídeo que vai transformar esse PC em game tá aqui ó com muitas aspas aqui em game galerinha 600 reais vocês estão ligados 600 reais é um valor muito 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 baixo pra montar um PC hoje em dia né a gente tem que fazer concessões e ter limitações mesmo claramente então por isso eu escolhi essa placa de vídeo aqui que é uma GT 710 é galerinha uma GT 710 é uma placa muito fraquinha tá realmente ela é muito fraquinha com 600 reais é o que dá pra gente colocar você vai ter que pesquisar bem garimpar bastante pra conseguir uma plaquinha dessa nesse valor mas você consegue procurando você acha se eu achei você pode achar amigo é ela que vai transformar o nosso PC aqui pra poder dar vídeo no PC e a gente possibilitar rodar alguns joguinhos aí com um PC de 600 reais que é mais um quebra 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 galho mas o interessante é que com essa plataforma com esse kitzinho aqui você pode no futuro fazer upgrades de placa de vídeo porque não né vou dar por exemplo uma ideia pra vocês aqui ó a gente tem aqui essa placa de vídeo aqui por exemplo uma GTX 950 ela casaria muito bem aqui com o 2420 vai rodar muito muito jogo e aí você juntou o dinheirinho ali você fez um upgrade só de placa de vídeo tranquilo ela vai dar conta de rodar com essa fonte aqui ó você só vai precisar fazer uma pequena adaptação com ela tá essa fonte aqui você precisa dar uma adaptação porque por exemplo essa minha 950 ela tem um conector esse aqui de 6 pinos mas algumas 950 não possuem tá e aí você pode usar essa mesma fonte aqui tranquilamente com esse modelo ou fazer uma adaptação com uma fonte de 300 watts boa como essa aqui vai dar conta de tankar uma 950 ou se quiser gastar menos ainda no seu upgrade tem essa aqui também tá HD6750 já trouxe várias vezes aqui no canal ela não tem conector extra de energia nenhum também seria muito boa aí só quem ia tentar que aí o gabinete ficaria aberto não iria caber aqui a placa de vídeo desse tamanho até por isso ajuda a GT710 que ela é um modelinho low profile como vocês podem ver aqui e vai caber certito aqui no nosso PC tá certo galerinha então é isso tá são todas essas as peças do nosso PC vou fazer aquela montagem basicona rapidinha aqui pra vocês e já volto com o PC montado galerinha vamos lá para os testes de jogos aqui do nosso PC Game de 600 reais com a GT710 e o Zinho 2420 tá vou testar aqui primeiro com vocês o CSGO vamos rodar todos os jogos aqui em 720p é o máximo que a gente consegue rodar aqui com a GT710 é uma placa de vídeo muito fraquinha né cara muito fraquinha mesmo então não tem como exigir tanto assim é o quebra galho do quebra galho tá então 720p com tudo no muito baixo pra ver até onde a gente consegue chegar aqui então vamos lá olha aí ó a gente consegue pegar uma taxa de quadro interessante tá cara interessante sim para um PC que custa tão baratinho tá tão baratinho e o fator limitante obviamente é a GT710 então a gente consegue pegar ela aí ó utilizando ali seus 98% de uso mas conseguindo extrair aí cerca de 60, 50, 60 quadros por segundo aqui no CSGO isso pra mim é uma vitória tá é uma vitória tá por ser um PC tão baratinho uma placa de vídeo tão baratinha e que nem é uma placa de vídeo voltada para jogos nem nada é um pequeno milagrezinho que ela consegue fazer aqui pra gente no CSGO tá certo? então estamos pegando uma médiazinha aí de 70 quadros por segundo que em algumas partes pega mais outras partes pega menos e é isso aí velho bem legalzinho mesmo dá pra brincar dá pra se divertir e o intuito desse PC nada mais que se divertir quebrar um galho e aí no futuro a gente pode fazer mais upwinds tá bom? olha só dá pra rodar aqui até mesmo um GTAzinho 5 tá? se você estiver disposto a rodar ele em 720p contudo no mais baixo possível dá pra brincar aí no GTAzinho obviamente você não vai conseguir ultrapassar os 34 por segundo tá? a gente aqui nesse momento tá pegando 29, 30 em alguns momentos do jogo que a gente estiver carregando muita textura vai avacaiar vai pegar um pouquinho menos de 4 por segundo mas dá pra brincar dá pra se divertir 26, 27, 34 por segundo dá pra brincar velho olha só até porque os consoles da antiga geração da última geração passada eles rodavam o GTA 5 34 por segundo então assim rodar 34 por segundo não é o problema tá? o negócio aqui é que a gente vai rodar com tudo no muito baixo o 720p e gargalando mesmo aqui todo o sistema inclusive a placa de vídeo que é o fator limitante tá? o processador não o processador também de boa vocês podem perceber ele 30% de uso pra ele tá tranquilão inclusive a temperatura dele tá bem de boa 56 graus até o momento mesmo com um culézinho mais tranquilinho aqui pra gente tá utilizando tá? a temperatura da GT 710 não precisa falar uma placa de vídeo super fria não uma placa de vídeo poderosa obviamente ela não vai esquentar tanto assim mas cara é isso aí dá pra brincar dá pra se divertir no seu GTAzinho 5 agora GTA RP GTA Online talvez até entre mas esquece não vai ser uma experiência muito boa pra você eu tenho certeza disso mas pode jogar um modozinho história aqui com a GT 710 dá pra brincar dá pra se divertir e ser feliz sim com certeza vou testar pra vocês aí o Free Fire tá? muita gente sempre pede o Free Fire aqui no canal e um PCzinho de 600 reais eu não posso deixar de testar esse jogo que vocês gostam tanto né? então olha aí galerinha o Free Fire aqui a gente tá rodando no Blue Stacks mesmo tá cara e assim a configuração aqui eu não fiz questão de fazer tantas configurações aqui não só botei mesmo aí pra rodar o jogo aqui de qualquer maneira só pra gente ver se roda mesmo tá? e ainda assim a gente consegue pegar uma taxa de quadros até que interessantinha passando 60 quadros por segundo às vezes dá umas quedinhas tá? dá uns instanterizinhos mas eu acho que é passível de configuração mesmo aqui do emulador e tudo mais dá pra brincar infelizmente a gente não consegue colocar o MSFT banner pra funcionar aqui no Blue Stacks mas tem um computador de FPS ali embaixo ali no cantinho pra vocês verem a nossa taxa de quadros por segundo dá pra se divertir também um pouquinho aí pra quem pense em jogar um Free Firezinho no PCzinho tão baratinho quanto esse aqui obviamente a limitação aqui que vai fazer se dar esse gargalo é realmente a nossa plaquinha de vídeo que é bem fraquinha mesmo é realmente a GT 710 é muito fraquinha muito fraquinha mas tá aí dando conta de brincar pelo menos se divertir um pouquinho e galerinha esse PC aqui eu te mostrei alguns jogos que ele é capaz de rodar por si só mas o ideal de um PCzinho desse cara é por exemplo se eu utilizar essa plataforma aqui do Xcloud por exemplo pra você rodar muitos jogos aí em nuvem tem também GeForce Now e tudo mais mas não é o caso aqui pra mim o melhor mais preparado do momento é o Xcloud eu tenho a assinatura dele não tenho no GeForce não mas então vou testar aqui pra vocês mesmos verem o Xcloud rodando a gente consegue por exemplo rodar um Forza Horizon 5 num PC game de 600 reais super baratinho tem muito jogo no Xcloud pra você brincar então olha só quem diria a gente consegue rodar um jogo da atual geração um jogo recém-lançado um jogo pesadaço num PC de 600 reais fazendo essa façanha de jogar jogos em nuvem que não é tão caro por exemplo se você fizer a assinatura agora aqui numa conta nova da Microsoft do Xbox Game Pass Ultimate que é o que você necessita pra poder conseguir rodar os jogos em nuvem meus amigos vai sair aí 5 reais tem vez que sair a 1 real 3 meses enfim é sempre muito baratinho mesmo e a assinatura completa por exemplo aqui eu assino é 45 reais por mês e te dá a gente jogar inúmeros jogos praticamente todos os jogos inclusive jogos aí vou dar um spoiler aqui né um fifinho ainda pra jogar aí online assim na nuvem sensacional né cara então assim é uma experiência válida pra quem realmente tá apertadinho aí pode valer a pena demais cara pra qualquer PC que você já tem aí cara né desde que ele consiga rodar velho vou falar sinceridade com vocês se o seu PC precisa no mínimo rodar um vídeo no YouTube a 1084 um segundo aí a 1080p e 60 frames por segundo pra você ter uma experiência boa aqui no xCloud vou ser sincero com vocês e a GT 710 nos proporciona isso a gente consegue rodar os jogos em nuvens aqui bem de boa aqui tamo aí rodando a PCV a gente tá rodando a 64 por segundo aqui tranquilão aqui o nosso Coza Horizon 5 no nosso PC de 600 reais eu já pedi pra você se inscrever no canal já né então vou te pedir de novo sabe por quê que a continuação desse PC de 600 reais vai ser um upgrade bacana que você pode fazer com ele aí no futuro tá certo então se inscreva pra não perder esse vídeo de upgrade no PC de 600 reais que vai ser bacana demais tá bom galerinha eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau